meu pai, meu pai, meu pai, acertei, acertei Gabriel, errou, nas costas, a Gisele, acertei, pode Gabriel, errou, você é Fernando, errou Gabriel, errou, 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 e aí, Davi, errou, errou Chega! É o Gabriel! Errou! É o Davi! Ai meu Deus! Foi meu irmão! Davi! O Davi! E agora? Papai! Errou! Errou feio! Davi! Errou! Gisele! Gabriel! Errou!